Um vídeo aí ó, parada aí pra conferência aí Na verdade né pessoal, não é só da carga ó Deu uma bandeadinha aqui ó Também do caminhão aí né Aqui tá bom Tá beleza Ó, tá esse fogo Esse aqui também Pessoal, isso é normal tá Isso ela não deixa de folgar Porque até a carga se acomodar aí na carreta Ela sempre vai dar uma folgadinha mesmo Tá vendo ó Aí beleza, você conferiu aqui Então já, você já vem e confere aqui também Né, você dá uma olhada no pneu Aí por baixo Né Vê se tá tudo ok aí Né Aí ó Aí você vem aqui ó Dá sempre uma olhada né Se estourar alguma bandeira Ou o vazamento aí Você vai ver de óleo, de água aí né Você evita muita coisa Muito problema aí Então tá aí né Tá aí a 113 E tá aí O vídeo aí Conferência da carga e do caminhão também Aqui debaixo do viaduto do Colorado aí E aí